Aí, ó. E aí, como é que tá aqui o hortifruti, hein? Como é que tá? Que a banana tá sentada ali, o pepino tá aí. E aí, como é que tá? Tem algum paciente coco aí? Paciente coco, não entendi, doutor. É, alguém que tá ralado. Tem aí? Tá piada boba, né? Tu tá rindo de quê? Essa garota é boba pra cacete, hein? É, vem fazer visita, doutor. Não, vem fazer visita, não. Eu vim inspecionar que visita quem faz é pobre. Que a avó lá visitar pra comer um bolinho com café é levar uma muda de planta. Doutor Agildo. Ah, vem essa lá. Olha, doutor Agildo. O que é, cacete? Olha, eu piorei. Mas eu piorei consideravelmente. Eu tô sentindo uma sudorese, uma dor na barriga. O que será isso? É pobreza. Doutor Agildo, é uma dor, um enjoo. Mas isso aí é gravidez, hein? Cuidado, hein? O que é gravidez? O quê? Deus me livre, eu já tinha o calvo quebra a Ketlin. Ah, se for do Clovis, então coloca Clovelin. Ô, Cló, tu tá rindo disso? Me leve embora daqui, que eu não tô me sentindo bem. Vai, 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 vai. Corre daqui. Doutor Agildo, esse paciente aqui é pra tomar soro, hein? É o quê? Tomar soro. Ah, é pra tomar soro? Porque lá fora tava tomando cana, né, José? Tu pensa que eu não via aqui, que é tomar soro? Preciso falar contigo, Marco Aurélio. Eu preciso de você. Calma, doutor René, respira. Meu Deus do céu, esse hospital tá uma loucura. É muita gente louca, é muita coisa pra minha cabeça... Gente, como tá branquinho esse teu jalé. Você usa alvejante, Marco Aurélio? Ele usa alvejante, mas tem gente que gosta de usar sabonete em barra, né? Em barra. Aconteceu alguma coisa, doutor René? Não, tá tudo ótimo. Sim, aconteceu... Meu, eu tô todo doido. A Marizinha está passando mal lá na recepção. Eu não pude atender porque eu tô atendendo um outro paciente que acabou de ter uma convulsão. Ou seja, isso tá uma loucura. Eu vou atender, eu vou atender. Vai atender a Marizinha ou o paciente? Não, eu vou atender o meu agente do seguro, que eu mudei o carro agora, né? Mudei o carro, a franquia tá caríssima, né? Não, tá caríssima, eu vou ter que ir lá... Olha, doutor, a gente, o papo tá ótimo, mas eu preciso correr, senão o paciente passa dessa pro mamonete. Melhor, Deus me livre. Não, eu vou morrer contigo, eu vou correr também, calma aí. Marizinha. Ai, meu Deus do céu. Ô, Marizinha, ô, Marizinha, como é que você tá, meu anjo? Deixa eu tirar a sua pressão aqui. Ela tá com o serviço, né? Tá com o serviço e tá aí, deitada sem fazer nada. O que importa é que eu tô viva, mas eu não sei até quando, doutor Marconelho. Porque o senhor veja, se eu morrer, coisinha, eu quero finir a assombração. Mas nem precisa morrer, que já é. Ó, ela precisa ficar em observação, isso deve ter sido um pico de pressão. Um pico, eu falei que era um pico. Essa menina não vai aguentar, não, hein? Quanto é que tá a pressão dela? 19 por 8. Caramba. Tá altíssima. Subiu pra caramba. Subiu. Já não basta uma em observação, não, pra tu ficar papelzinho, ô sulamita? Não, tudo bem, tudo bem. Olha aqui, pode ir lá comunicar o... Sassá. Sassá, pra ele voltar pro habitat dele, hein? Não, eu não tô conseguindo falar com ele, sabe? Só dá, só dá sem sinal. Então sinaliza a ele que se ele não voltar, vai ele e a coleguinha dele de marmita pra rua, hein? Quem? A Marizinha? Não, você. Tá? O que foi, Sassá? O quê? Menino, peraí, olha. Eu tava atrás de você, te liguei no celular, tava tudo fora de área, ligado. A bateria do meu celular tá igual ao meu salário, não tá aguentando nada. Ai, meu Deus. Ô, Sassá, esse é o hospital que ficou um caos, tá, sem você na faxina. Olha como é que tá. Não, olha, olha aqui. Oi. Oi, Sassá, sua tainha? Você tá melhor, amiga? Olha, eu nem te conto o que que aconteceu pra eu não ter um outro pico de pressão, não é não, Cló? Nossa, eu tava precisando tanto de um pico pra entrar sem uma pressão. E aí, Sassá, como é que foi a prova? Aí. Eu perdi a prova. Ah, não. Por que é que é a prova, gente? Mas você não sai daqui com o tempo? O que aconteceu? Ah, foi uma loucura, porque eu fui experimentar a roupa, né? Porque eu fiquei muito encantada. Aí eu vi que tinha um tubinho branco, eu falei, não, eu quero ir de micro saia pra virar enfermeira. Aí eu fui, foi e perdi a hora. Ah, Sassá, tadinha da amiga. Tão bonitinha de cap. Pelo jeito, não foi feliz no concurso, né? Tava difícil a prova, Sassá. O que caiu? Lágrimas. Doutor, deixa quieto. Doutor Macaurelio, é que o Sassá perdeu a prova, entendeu? Não chegou assim no concurso. Ô, não vou, amiga. Fica assim, não. Dia melhor de não. Nossa, parece que meus dias melhores estão andando igual a mim. De ré. É, tem gente que é tão azarada que é capaz de engasgar com biscoito da sorte. Eu já engasguei com biscoito. Olha, menina. Por sorte, era domingo, a família estava reunida, veio um primo que veio por trás de mim, me deu um tranco. O quê? Eu cuspi o biscoito e foi longe. Nossa, que delícia. Difícil de esquecer esse dia, Sassá. Bem difícil. Sassá, olha pra mim, Sassá. O que é mais fácil dentro desse hospital é isso. Presta atenção, meu anjo. E para de chorar. O que foi? Você vai me pedir em namoro? Sassá! Sossega a periquita, Sassá! Eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo porque minha periquita é selvagem. Por isso que o nome dela é Vanessa. Sassá. Por quê? Da mata. Calma, Sassá. Eu não posso, porque a minha periquita vive cantando. Ai, 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 ai. Calma, Sassá. Não precisa ficar preocupado. Acabei de receber uma mensagem aqui no grupo dos médicos dizendo que o gabarito vazou e eles cancelaram a prova. Ou seja, você ainda tem outra chance, meu anjo. Ah, não é? Acredita! Acredita! Meu Deus, sai do chão! Meu Deus do céu, não acredito, cara! Eu vou ter a oportunidade ainda de ver o senhor com a tua mão firme pegando no bisturi e rasgando tudo, né? Salia, Nilson! É sal!